Fala galera, beleza? LGamesBerry trazendo mais um videozinho de Legends of Uniter Dessa vez um deck de Catarina Zed aqui É um deck bem consistente, que vocês vão ver que a gente tem bastante entordoamento Essa carta aqui, ó, Fada das Lâminas, ela fica bufada e fica chata pra caramba E outra coisa que vai ser bem chata é essa Catarina aqui, ó Então, sem magia longas, vamos lá pra partida, vamos tentar vencer aqui com esse deck É um deck bem consistente, assim, o problema dele é só se... Obviamente você tiver um começo ruim, né? Se só vinha cartas caras, aí você vai ter um pequeno problema no começo do jogo Mas dá pra gente... Cara, eu não vou trocar nada não, porque essa Ilha Celeste é muito boa, véi Ó, então esse Ariete aqui, cara Ele é uma das cartas chaves, eu esqueci de falar no começo do vídeo Mas essa carta aqui é uma das cartas chaves aqui pra vitória, beleza? Ó, o cara é um Ione, eu compilto, véi Não tem muito potencial pra matar essa carta aqui Então a gente vai poder fazer um estrago muito grande com isso daqui, véi É, beleza, cara, não veio... É... Não veio as cartas que eu queria, né, e tal Ok, na próxima eu vou colocar o Zed E aí eu vou ter essa carta aqui que vai poder salvá-lo, né, caso ele tenha alguma coisa pra me counterar Vou colocar o Zed aqui Se ele tentar usar alguma habilidade pra matar o Zed, eu tenho isso aqui que eu posso salvar o Zed, beleza? Por isso que eu coloquei ele agora E aí vamos ver como é que a gente vai se sair aqui Ele vai ter umas cartas elusivas chatas aqui, ok Pelo visto ele vai deixar 3 Cara, vai ficar 5, 8 Cara, dá pra fazer Um estrago aqui, hein Será que eu faço? Acho que não, vou deixar assim mesmo Depois eu vou deixar pra... Pra depois aqui Hum... O que será que esse cara quer? Ok, vai matar essa carta aqui Ah, eu vou deixar essa carta morrer mesmo Na próxima eu creio que eu venho com a aranha Ou então eu uso essa daqui mesmo É, cara, agora eu vou anular isso aqui, velho Não vou deixar matar meu Zed, né, velho Vamos ver se na próxima ele vai ter carta pra matar o Zed É, agora a gente tem essa aqui que dá pra defender nosso Zed Cara, eu vou deixar passar isso daqui Vamos botar essa cartinha Beleza, essa carta aqui é muito boa, cara Muito boa mesmo Ok Hum, já dá pra gente colocar o nosso areita aqui, cara Essa carta é muito chata, velho Cara, mas eu vou preferir fazer isso daqui, cara Vamos ver Na próxima, baixo essa, atordou um dos dois aqui Eu acho que vou atordoar essa daqui Pra ele não matar a minha... A minha ilusiva Será que ele vai tentar matar o Zed? Isso aí, ele vai tentar matar o Zed, mas... Cara, não sei se eu uso essa ou uso essa Eu vou usar essa daqui que eu ainda burro pro ataque do Zed Então o Zed vai ficar boladaço agora Vai ficar uns 5 barra 4 quando a gente atacar Quero ver segurar, hein Será que ele vai usar outra aqui? Se ele usar outra, a gente ainda tem como defender, hein Ele tá desesperado, cara, pra matar esse Zed aí Ok, cara, vamos salvá-lo, né Vamos salvar o nosso querido Zed aí Ele vai vir uns 5 barra 4, infelizmente não vai dar pra gente usar o Elixir aqui da Ira Mas vai dar até pra gente upar nosso Zed, hein Ele vai tomar um bom dano agora Ele não vai matar essa É, vai sim Senão ele vai perder muita vida, velho Cara, na próxima provavelmente eu vou botar esse Ariete aqui Ariete, na verdade Tem um acento agudo Uma carta muito forte Dá pra segurar bem aqui Beleza, Zed upado Ele vai vir com pouca mana na próxima Se ele matar o Zed vai sair caro, né A gente vai punir bem ele com isso aqui Será que ele vai tentar matar o Zed? Ok, já vou dar uma bufada nessa carta aqui também Cara, essa carta aqui é muito importante pra vitória, cara Muito importante mesmo Essa fada das lâminas aqui Ela ganha 2 mais 0, como vocês estão vendo Quando ela tordou, quando retorna uma unidade Então ela se torna muito boa, velho O que será que esse cara vai fazer aqui? É, ele vai matar o Zed, cara Agora o problema é que eu não tenho nem defesa, cara Vou deixar ele fazer isso, né Só tem 3 de mana Vou matar essa aqui também Ah, beleza Matou essa outra Vou colocar essa aqui Comprar uma cartinha Beleza, um denar é muito bom Usando essa sobra um 3 Não dá pro denar Agora ele vai tentar matar com todas as forças Essa fada aqui, porque Senão o cara vai causar muito dano, velho Vamos ver o que ele tem aqui Cara, provavelmente ele tá farmando aqui pro Ezreal O cara vai vir forte aqui com o Ezreal dele Se for um... Agora vai sair caro pra ele, hein Agora vai sair caro que ele vai apanhar um bocado aqui Cara, velho Ah, ele tá sem mana, né Beleza Acabou, então Acabou, galera Olha, muito boa o deck aí A gente conseguiu ganhar bem aí do cara Ele ficou sem mana Eu quase não gastei essa daqui de upar Achando que ele tinha mana pra fazer alguma coisa E aí eu não teria o deny no caso, né Mas, cara, tava sem mana A gente deu essa bufada marota Então vamos mais um Tentar pegar de novo o Diamante 3, cara Fico testando uns decks Às vezes fico caindo Aqui, então vamos mais um aqui Com esse deck de Catarina e Zed É muito bom Eu queria que viesse agora a Catarina Pra vocês verem como é da hora A mecânica da Catarina Principalmente com aquela fada Que tem ataque rápido E ganha poder de ataque Quando uma peça retorna E a Catarina é uma dessas peças, cara Você coloca a Catarina pra atacar primeiro E coloca aquelas fadas pra atacar depois Quando a Catarina ataca aqui e volta Ela automaticamente já bufa aquelas fadas E aí vira um snowball muito grande E aí fica difícil segurar, velho Caramba Cara, esse Arite aqui é Uma das peças fundamentais Das cartas, no caso É por isso que eu não vou Tirar ele Ok, cara Cara, eu tô com uma mão bem ruim Pra ser sincero Beleza, um Zed Deu uma melhoradazinha Vou colocar o Zed na próxima Vou ter essa disciplina aqui Pra Pra dar uma segurada aqui E salvar meu Zed Caso aconteça alguma coisa, né Vamos ver o que esse cara tem, cara Aquele velho deck De banner, mano Um deck bem chato Ok, velho Cara, vou dar uma salvada no Zed Volta no Zed Ele provavelmente colocaria outra carta aí Aí essa aqui ganharia Olha lá Que é bem chatinho, cara Ele deve atacar só com essa aqui Ah, essa aqui Ah, essa aqui vai ganhar Beleza É verdade, cara Cara, vou deixar passar esses ataques aí Acredito que depois vai dar pra gente recuperar bem Certo, beleza Eu vou usar essas cartas aqui Pra salvar meu Zed, cara De qualquer coisa que vier acontecer Ele tá com um deck chato aqui De Fiori Garen Provavelmente é Aquele deck que eu já mostrei pra vocês Já trouxe pra vocês É um deck bem chato aqui Ok Vai dar uma barreirinha pra ele Também tem uma barreira, cara O problema é só que eu não vou ganhar roubo de vida, né Beleza Mas já temos o Zed upado aqui Vai dar um pouco mais de trabalho pro cara Limpar ele, né Ok, não vou usar muita coisa aqui Se ele dar open attack aqui A gente vê o que faz Ok, eu posso pegar esse arit aqui Então ainda vou ficar com mana pra salvar o Zed Exatamente, cara Vai dar pra salvar meu Zed aqui Hum, cara Apesar que eu nem sei se eu vou salvar Se é melhor salvar o Zed Eu tenho outro Zed na mão, né É, cara Acho que eu vou deixar ele matar mesmo aqui Ok, tem outro Zed aqui Vamos colocá-lo novamente Cara, olha aqui Essa carta é muito boa Que isso aqui, velho É muito bom mesmo Olha que bem chato, cara Será que eu volto essa carta? 4, 7, 10 4, 7, 10 4, 7, 10 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Cara, eu acho que eu vou salvar meu Zed Subindo essa carta aqui Eu acho que pra mim é mais útil Usou uma negação Cara, eu acho que eu vou guardar isso aqui pra tentar um GG, cara Vou deixar ele matar meus Zed Cara, já matou dois Zeds, velho Eu quero uma Katarina, cara Não veio, velho Segunda parte nem nada de Katarina Provavelmente eu vou usar isso aqui pra salvar esse cara Que meu Aritia, que eu... agora Ok, vou comprar mais uma carta aqui Cara, eu vou usar isso aqui pra salvar esse Porque com certeza ele vai puxar com esse lanceiro aqui E aí na próxima, quando eu for atacar, ele vai estar com oito, né Então vai ser... Bem complicado Colocou um Garen já, chatinho pra cá Caramba Beleza, eu tenho duas cartas elusivas Ele não pegou meu Aritia aqui É, ele viu que vai ser chato pegar Cara, eu vou deixar ele me atacar com... Com Garen mesmo aqui Essa reta da morta aqui vai ser bem útil, cara Na próxima Vou juntar três de mana pra essa daqui Cara, ok, cara Quem sabe aí a gente tem um GG, velho Esse bichão tá com oito aqui Vamos botar uma carta que tem dois Ele pode ter aquela carta do Garen que bate em todo mundo, né Então... Vou tomar um pouco de... Tenho um pouco de receio aqui Um pouco de receio aqui Cara... Cara, vamos ver, velho Ele pode ter aquele giro do Garen lá, sei lá Ou alguma coisa que dê pra salvar esse bicho aqui, velho Se ele tiver uma barreira, sei lá, velho Vamos ver o que esse bicho tem, velho Eu não sei se eu usar essa carta, por exemplo E botar essa carta aqui pra atacar outra Se ela vai dar o dano de sobrepujar, cara Vai precisar até testar, cara, depois Pra ser sincero, eu não sei se dá o dano de sobrepujar aqui, velho Pra ser sincero O cara tá pensando tanto Provavelmente ele deve ter... Alguma coisa pra salvar, né Deixa eu ver uma coisa aqui, cara Se eu botar isso aqui pra bater nesse Ok, por enquanto eu tô ganhando o jogo, né Hum, agora ele usou a estratégia do Garen aqui, velho Caramba, agora vai ser... Chato o Garen limpa todo mundo Mas esse daqui vai bater primeiro, né O Garen vai limpar Esse daqui fica com um de vida, beleza Eu acho que acabou, velho Essa Eu acho que acabou, velho Eu acho que acabou Vamos ver Acabou, velho Acabou, acabou Mano, 19 de dano, cara Num Ariat aqui Cara, sensacional Vamos ganhar duas seguidas aqui com esse deck Só que como vocês viram aí Como vocês viram aí Não veio Katarina, infelizmente Então possivelmente eu posso trazer esse deck de novo pra vocês Pra gente ver como é que funciona essa coisa com a Katarina Mas de antemão vocês já estão vendo aí que é um deck bem forte aí Que dá pra subir bem Beleza? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, já sabe Já deixa aquele like E se você gostou e quer acompanhar os vídeos de Legends of Runeterra Já se inscreve aí no canal pra não perder nenhum conteúdo novo Eu vou dizer que é vídeo novo todo dia Mas vai ser quase todo dia, cara Vai ser vídeo quase todo dia de Legends of Runeterra aí no canal E é isso aí, valeu Falou, galera